É o ZT Tá de papinho com as amigas, falo que eu vivo te ligando Que minha vida é chorar, que eu vivo te procurando Aham, aham, tá bom Qualquer coisa vai me avisando Aham, aham, tá bom No segundo a sexta eu tô no happy audio De semana eu vou te reforrando Aham, aham, tá bom Qualquer coisa vai me avisando Aham, aham, tá bom Você mesmo tá acreditando No vale do complex No vale do complex Vai começar a terremoto de volta No vale do complex Bundo é que desce, mundo é que sobe Bundo é que desce, mundo é que sobe Top, 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 top De mundo é que desce, de mundo é que desce De mundo é que desce, de mundo é que sobe Por menos em que tá de bloco É o Zip 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 Tchau, tchau.